E aí, Stefinha, e você? Stefinha, puxa bem o microfone, hein, Stefinha. Ah, sim. Isso. Eu e o Fê, nós nos conhecemos na igreja também. Ele começou a frequentar a igreja que o meu pai pastoreava, que também era o ponto alto, né? E a história é longa, assim, né? A Carla já me defendeu aqui, ó. O Ricardo não é fofoqueiro. Beija-te à Carla, tá faltando você aqui. Tá vendo, gente? Não dá pra te defender, não. Mas os meus pais já conheciam os pais dele, né? De anos e muitos anos. Da igreja também. E aí, eu e o Fê, nós viramos amigos, assim, quando eu tinha 14 anos. Nossa, cedão. Cedão. Mas só amigos? Só amigos. Nem cogitava. Da minha parte, sim. E da dele, não. Oi, o Fê. Ele tava interessado. Mas aí, depois de muito tempo, em 2015, que a gente conseguiu conversar e virar alguma coisa. Mas, até então, era única e exclusivamente a amizade da minha parte. Ai, deixa eu falar uma coisinha que eu lembrei. Ah, é? No casamento? É, eu lembrei de uma situação muito legal, assim, que fala disso que ela tá contando. A gente casou em 2012. Depois de tudo, que tudo deu certo. Obrigada, Medina. Eu nunca tive a oportunidade de te agradecer. Ai, que linda, Lutati. Eu queria agradecer a você. As intenções eram sempre as melhores. Foi muito bom. E aí, a gente casou em 2012. Essa galera toda já se conhecia. Como é que você falou? Peraí, você lembra que você falou com os ex? Não. Nem eu também lembro. Não lembro. De verdade. E eu também não lembro pra, tipo, falar. Mas eu sei que ele tava envolvido na história. E que ele realmente fez. Envolvido no rolo. É bem a cara do Medina. E aí... Que isso? Me delegrindo do nada, mano. E aí, em 2012, eu casei. Quem me levou pra igreja foi o Fê. Ele foi meu motorista com o carro do pai da Stephanie. E a Stephanie, ela tava fazendo... Tinha acabado de fazer 15 anos. Fazia duas semanas que ela tinha feito 15 anos. Uma menina. E ela ia ser a minha dama. A minha... O casamento de 15 anos da Stephanie foi muito legal. O casamento? O casamento não. O aniversário de 15 anos. Ai, que susto. Tinha sido uns dias antes. Tinha sido uns dias antes. Morada tocou. Medina tocou. E aí... De graça. Tô bebendo até hoje. Nunca veio. Na verdade, ela não era a minha dama. Ela era a florista. Ela entrava levando flores pros convidados. Foi, assim, uma cerimônia bem bonita. E o Fê ficou me paquerando. E naquele dia... Não, eu já falei alguma coisa dentro do carro pra ele. Eu também não me recordo das palavras. Mas naquele dia, eu sentia que ele gostava dela. E que, em algum momento, eles iam ficar juntos. Ah, que lindo. E a gente teve uma conversa, assim, dentro do carro. Porque ele ficou me acalmando antes de eu entrar. Tava muito nervosa e tal, tal, tal. E aí, eu lembro de ter falado algumas coisas pra ele a respeito de como eu sabia que eles iam ficar juntos. Mas aí, gente, depois disso, muita coisa. É, mas próximo. Tacião. Próximo, próximo. Tá super reduzido o seu quadro. Mas é isso. Nos conheçam, fomos melhores amigos por ano.